Estamos aqui na jaula do tigre de bengalas, um dormindo e o outro andando. O leãozão ali está dormindo. Não é que ela é? Dá tchau aqui para o pessoal. Tchau, gente. Mostra o leão para eles. Olá, gente. O leão. Olá. Está dormindo. O leão está dormindo. Que coisa ruim. Que coisa ruim. Pensei que ele ia estar acordadinho. É leão. Ele está acordadinho. Vamos ver o hipopótamo agora. Acabamos de chegar aqui no lago onde ficam os hipopótamos. Hipopótamo é uma fera muito violenta lá da África. Tem aqui uma tartaruguinhas. E ali as grandes feras hipopótamos. Tanto que é gigante. Tem outro bicho bem ali. Tem? Igual saiu redondo. O rapaz não é grande. Olha! Eu volto, meu filho. Eu tenho um papo só. Uá! Uá! Dá para ficar aqui, né? Ó, tem ela uma... Empatear снимando. Paso! 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 Paso!